Se pergunta para o convidado se ele conhece alguma respiração profunda para auxiliar na projeção astral ou alguma para relaxamento total do corpo. Ele falou o Hathma Yoga aqui, que era bem difundida pelo professor Hermógenes. E aí, emendo aqui, ainda mais, ele fala, e também, uma respiração para sair de estado de ansiedade e pânico e uma respiração para sair do estresse do dia a dia. Então, vamos lá. Primeira. É tudo a mesma coisa. É. É tudo a mesma coisa? É. Não, então vamos lá. A primeira seria, então, respiração para projeção astral, depois para relaxamento total do corpo, depois uma para sair do estado de ansiedade e pânico e uma outra para estresse do dia a dia. Então, tá. Então, como é que eu vou fazer sair do estresse do dia a dia? Como é que eu vou sair da ansiedade e do pânico? Como é que eu vou fazer projeção astral se eu não estiver relaxado? Então, basicamente... Não, tá certo. Começa por esse princípio. Tá, vamos lá, então. E aí que essa prática que a gente fez aqui agora, né, esse suspiro fisiológico, ele é mais imediato. Ele pode ser feito, principalmente, pessoas que estiverem tendo algum tipo de crise, né, algum tipo de... Porque a crise, ela não acontece do nada. Ela vai sendo construída. É, leva, às vezes, 20 anos para a pessoa. É, para ela chegar a esse ponto. E ela acha que é do nada. É muito engraçado. Eu tive um ataque de pânico do nada. Mas como é que você viveu os últimos 20 anos? Eu vivi um inferno. Sim. Né? Vivi num estresse absoluto, com rejeição, com sentimento de culpa. E aí, aquele dia, depois de 20 anos sofrendo tudo isso, vários traumas e medos o tempo todo, tive uma crise de pânico. Sim. Do nada. Do nada. Enfim, desculpa fazer esse adentro. Mas vamos lá. Mas é isso. E aí que, quando eu falo assim, tipo, não acontece do nada, é porque no momento que essa pessoa está passando por uma crise, né, ela começa devagar. Antes dela ficar sem ar, ela já está respirando mais curto. Então, se ela toma essa consciência que o corpo está tenso e ela faz essa prática que a gente fez aqui agora, da suspiro fisiológico, já ajuda ela a aliviar a tensão. Isso ajuda no relaxamento. Também pode ser feito antes de dormir, para se deitar. Agora, a prática de breathwork mesmo, né, o tradicional, que é o que eu conduzo o meu grupo também, ela é uma prática que a gente faz deitado. Ela dura mais ou menos uma hora, uma hora e meia respirando, sem parar. E se chama CCB, que é Conscious Connected Breathing, que é Respiração Conectada Consciente. Respiração Conectada Consciente, basicamente, você vai estar respirando pela boca, e simplesmente para você poder aumentar a sua troca gasosa, o volume de gás que está entrando e saindo do teu corpo, só por isso, somente em prática... Tem alguém filmando aqui? Não, você que está vendo, né? Mas botou o celular aqui. Não, é para ficar mais fácil de ler aqui o chat. Então tá, vou olhar aqui, ó. Somente em prática terapêutica você respira pela boca. Fora isso, pelo nariz, o tempo inteiro, fecha a boca, não respira pela boca. Então somente em prática terapêutica você respira pela boca. E essa prática a gente fica ali mais ou menos uma hora respirando pela boca. E essa é a Respiração Profunda. Então a Respiração Conectada Consciente, ela está sempre ou inspirando ou exalando. Você nunca retém o ar nem com o pulmão cheio, nem com o pulmão vazio. E é só isso que você precisa fazer. Você pode pegar, por exemplo, algumas músicas relaxantes que te interessam, que você gosta, montar uma playlist com um compasso, né? Que possa ser interessante, né? Para você, lento, né? Tipo... Nesse tempo, assim. E ir respirando bem devagar durante um longo período de tempo. Isso, naturalmente, é o que eu conduzo nos grupos, vai elevar o teu nível de consciência para estados mais profundos, né? Para delta, para teta, né? Ondas cerebrais. Mas também, na nossa prática, a gente faz um caminho que ele começa devagar, ele acelera... Tem uma jornada, né? Ele começa devagar, ele acelera, tem um pico de velocidade, de respiração, e depois um decaimento, um relaxamento muito profundo. E é nesse pico aqui que a gente tem a experiência mística mesmo, né? Que a gente tem a experiência de abertura, de visão mesmo. Depois que o corpo já liberou adrenalina, noradrenalina, já liberou um monte de coisas, um monte de neurotransmissores dentro de você. Porque são poucas as experiências da sua vida, enquanto evolução humana, que você precisou respirar. Só quando você estava correndo de uma fera, ou matando alguma coisa, né? Que é a adrenalina no sangue. Então você bombeia a adrenalina no sangue todo, e depois, quando você vai respirar lento, aí você tem uma carga de busca de homeostase. Então o seu corpo vai liberar endorfinas e dopaminas para organizar esse pico de adrenalina, para poder voltar tudo à homeostase. Então você recebe uma carga de neurotransmissores muito forte que te colocam nesse estado de êxtase. Então um relato muito comum, assim, nos retiros, é assim, cara, eu senti Deus, eu senti um amor incondicional. Fazendo esse tipo de respiração. Que parece a respiração do Darth Vader, você que é um... Não é? Não é? Não é? Exatamente. Faz essa respiração aí, ó. Então, é porque eu faço... Eu olhei igualzinho o Darth Vader. Você não precisa fazer esse barulho. É porque... Não, mas é legal isso. É legal. É o style do negócio. Ô, se dá. Não, mas é porque tem uma respiração do yoga, se chama do Ujjayi, que você ativa a sua garganta, que é... Então, nas práticas, por exemplo, de ashtanga e yoga, você está sempre respirando assim. Porque para você fazer isso, tenta fazer, gente. É que esse negócio do Darth Vader é legal, que o Guru falou. Por quê? Porque o Darth Vader, literalmente, ele respira pela garganta. Pô, ele é um Jedi, pô. Sim, é isso. E o Lucas Filmes, lá, sei lá, o George Lucas, deve ter procurado nas coisas indianas. O cara é um gênio. Toda a tecnologia, a força, o fluxo... Porque você pode perceber, no Star Wars, não tem Deus. Não tem nenhum Deus. Ninguém fala, ó, Jesus. Tem a força, pô. Tem a força. Que é o processo de fluidez da própria vida. Que a força esteja com você. É isso. Então, teve, com certeza, teve a inspiração, com certeza ele viu e pesquisou isso, essa respiração. E é muito impactante, né? Porque eu não sou fã do filme, mas já assisti. E você não esquece essa respiração. Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu falo, nossa, o Darth Vader... E é interessante também, que isso é uma psicologia da respiração do Darth Vader, que ela é muito lenta. Não, eu tô falando isso. É verdade. Como a respiração é lenta do Darth Vader, o que acontece? Ele sempre passa a impressão de que ele está calmo. Mesmo nos momentos... Que ele não está. Exatamente. Sim. Então, mesmo nos momentos de grande tensão do filme, ele demonstra que ele está calmo. Por que ele demonstra? Porque essa calma representa este poder total. Acima dos outros. Então, o mestre, ele está sempre tranquilo. Tranquilo. Mesmo nos momentos de tensão. no próximo capítulo de revelações drásticas, nós temos uma revelação sua, drástica, com esse assunto. Uma coisa que ninguém sabe sobre a sua vida pode ser revelada num capítulo. Pô, não pode ser agora? Não. Eu vou ter que passar essa saudade, essa vontade. me deu com o João Kleber. Eu te conto em off, depois. Mas tem uma revelação. Nem você sabe. Mas é legal. É legal. É boa. A gente está juntando boas histórias para fazer mais um Dramas da Vida Real, a Lei Guru. Tá bom, então. É fácil. Eu te falo. Não precisa ficar nervoso. Não, eu vou falar um negócio agora. Tem outra também. Eu já pensei em duas. Eu vou anotar aqui. Nossa. Tá, então a gente está João Kleberzando. Estamos. Não, mas o João Kleber, ele é o mestre da criação. A gente só dramatiza coisas reais. Ah. Entendeu? Tá bom. A gente só deixa aquele gostinho de quero mais. Tá bom. Então vamos lá. Vamos voltar para... Darth Vader. Vou pegar o gancho do Darth Vader. Bora lá. Muito bom. Essa respiração, que é o Ujjayi Pranayama, é um tipo de Pranayama, um tipo de respiração do Yoga, de manejo energético do Yoga também, que quando você faz... Para você poder fazer essa atração aqui, de garganta, você inevitavelmente trabalha o seu diafragma. Então a tua respiração fica mais ampliada na sua região do diafragma. Então algumas práticas de Yoga, por exemplo, a Ashtanga Yoga, você só vai respirar assim a prática inteira, uma hora respirando assim. E por si só, já é uma prática de purificação. Só fazer essa prática. Quando eu faço a prática do Breathwork, com a minha comunidade, eu já criei esse hábito de respirar dessa forma pela boca. Então eu respiro aspirando com a boca aberta. que é como se eu estivesse alargando a região aqui da traqueia, da garganta, e o ar entra como um golpe mesmo. Consigo colocar uma quantidade de ar para dentro do corpo muito rápido em pouco tempo. que é tipo... E aí já preencheu o peito todo. Tem que abrir aqui. É uma coisa meio assim. É, mas o corpo tem que estar relaxado para você conseguir trazer para dentro. Entendeu? Expira primeiro. Entendo. E é interessante você ter esse olhar de quando você respira fundo, quando você preenche o corpo mesmo de prana, dessa energia vital, que é o orgone, prana, chi, mana, yushibu, tantos nomes que o ser humano já deu, você está ao mesmo tempo fazendo uma massagem dentro do seu corpo. Porque o teu corpo vai abrindo espaço. E fazendo um empurrão assim da sua coluna vertebral. Quando você respira fundo, você presta atenção e a sua coluna vai relaxando. Só ter essa consciência. Só que o nome disso, né, se chama interocepção. A interocepção é a nossa capacidade de ter uma percepção interna. Que é uma coisa que a gente não aprendeu a ter. A gente está navegando no mundo o tempo todo, olhando para fora. Ou então buscando fora. E até dentro da comunidade espiritualista, é uma coisa que muitas vezes tem esse diálogo, até que é um pouco duro, eventualmente, assim, com alguns grupos, né, que está buscando, cara, nossa, tipo, tantas coisas externas, sabe? Buscando tantas coisas externas, tanto conhecimento, tudo mais, nos seres, assim, e às vezes muito pouca atenção é dada para si, para o seu próprio corpo, para a sua saúde, para a sua respiração, para a sua alimentação, para o seu sono, coisas básicas. O meu canal, cara, ao longo dos anos, eu fiz muitos vídeos, assim, de coisas muito místicas. Fiz vídeos sobre a Ayahuasca, fiz vídeos sobre sincronicidade, fiz vídeos sobre seres, fiz vídeos sobre magia das palavras, sobre lei da atração, sobre vários elementos desse. Hoje em dia eu não faço mais, cara, porque eu falo assim, cara, as pessoas não estão nem dormindo direito, tá ligado? As pessoas não estão nem dormindo direito, não estão nem comendo direito. É o básico. Tipo assim, como é que eu vou ensinar alguém a fazer projeção astral? Porra, você nem relaxa, tá ligado? Então, tipo assim, a gente precisa aprender primeiro a fazer conta de somar e subtrair para depois fazer equação. Ou então, primeiro eu preciso aprender a engatinhar para depois correr, né? Eu deixei ali, agora aqui, o grupo secreto aqui, que as pessoas me perguntam toda hora no Instagram. Quero fazer o grupo secreto, quero ir para o grupo secreto. Se vocês se tornaram um apoiador do programa, e você vai para o grupo secreto. É bem simples, não é nada muito caro, né? Que é tranquilão, é menos do que uma marmita num bar, mas você vai ter ali infinitas possibilidades de falar no WhatsApp com pessoas ultra engajadas, é bem interessante, e o assunto lá fica 24 horas bombando de coisas que foram faladas aqui, e etc, etc. Então, é bem legal o grupo secreto aqui.